Bora se cuidar. Oferecimento Grupo Oncoclínicas. Sua vida, nossa vida. Tudo bem, doutor Algi? Bom dia. Bom dia, Cris. Tudo bem? Ô, Paranazão, bom dia! Maravilha. O senhor trouxe perguntas de telespectadores hoje? A gente sempre tenta trazer, né, Cris, atendendo as demandas que a população traz pra gente, perguntas e dúvidas dos nossos telespectadores. Antes que o senhor responda, comece a respondê-las, Rafa, dá pra deixar o Instagram do doutor Algi aqui? Porque caso você esteja ligadinho com a gente, tem alguma pergunta também, manda pro doutor Algi, mande pra ele, porque, claro, ao longo da semana, entre um atendimento e outras, correria, seminário e congresso, que o senhor participa, né, doutor? O doutor Algi estará respondendo, tá certo? Vai lá pro Instagram, arroba DR, Elgi Werneck, que o doutor Algi responde. Mas por aqui, doutor, bora responder algumas também. Tumor benigno e tumor maligno, doutor? Essa pergunta... É de telespectador, né? As duas perguntas hoje são de telespectadores, tá? Essa pergunta não é da produção, não. Essa pergunta a gente recebeu lá de telespectador. E é uma dúvida extremamente comum, né, Cris? A gente já conversou sobre isso no nosso Fora do Ar aqui. Tumor benigno, tumor maligno e câncer são entidades diferentes. Pra começar, só gostaria de conceituar. Tumor maligno e câncer são sinônimos. Então, quando eu falo de um tumor maligno, eu tô falando de câncer. Mas isso é completamente diferente de um tumor benigno. O que diferencia o tumor benigno do tumor maligno? As características da célula que estão alteradas. Tem na tela aqui, eu gostaria de mostrar pra vocês, essa ilustração que identifica bem a diferença de um tumor maligno e de um tumor benigno. A gente percebe que nessa ilustração à nossa esquerda, onde a gente tem essa bolinha com células escuras, a gente percebe um crescimento anormal dessas células mais negras, pretinhas. Só que a gente vê que essas células, elas seguem o mesmo padrão das células originais, que são as células em rosinha no seu redor. Isso é, embora elas tenham crescido em número diferente e onde não deveriam ter crescido, elas mantêm a mesma propriedade. Isso é, elas estão no mesmo tecido, seguindo o mesmo comportamento do que as células originais. O tumor benigno, portanto, é o crescimento anormal de células, porém, essas células seguem o mesmo padrão e as mesmas funções de uma célula tradicional. O exemplo mais claro que eu vou dar é isso, é uma pinta na pele, Cris. A gente tem uma pinta ou uma verruga, por exemplo. Aquilo ali nada mais é do que um crescimento anormal, aquela pinta não deveria estar ali, aquela verruguinha não deveria estar ali, mas as células mantêm a mesma propriedade da pele. É um crescimento anormal, porém, com as mesmas funções. É diferente da outra ilustração, Rafa, pode voltar, por favor? Onde as células em preto, na nossa ilustração à direita, elas perdem a característica das células no seu entorno e começam a crescer, se espalhar. E aí a gente percebe ali, se a gente considerar que aquela margem seria a pele, a gente vê que isso rompe a pele, inclusive. As células, portanto, no tumor maligno ou no câncer, elas crescem de forma anormal e perdem as propriedades das células originais. É porventura, e fazendo uma comparação, uma pinta também na pele, mas que perde as suas características e que se espalha pelo corpo. Ok. A principal diferença, portanto, de tumores benignos e malignos é que as células malignas, elas não respeitam as características e os limites das células originais e têm a capacidade de se disseminar, de se metastatizar. Tumores benignos, portanto, são tratados muitas das vezes só com procedimentos cirúrgicos e às vezes a gente não precisa nem tratar. Volto a dizer, uma pinta comum, uma verruga, um pólipo intestinal, em contrapartida, tumores malignos não. São tumores que têm a capacidade de se espalhar, têm características próprias e é por isso que expõem a nossa saúde. Ok. Agora a pergunta é do Mauro, que vem de Cascavel, essa pergunta. Todo câncer é genético, doutor? Ótima pergunta. Essa também é uma que a gente já falou por aqui. E todo câncer é, sim, genético. Isso é, todo câncer, ele tem origem em uma alteração de algum gene. Algum gene sofre uma alteração e isso muda a característica da célula, fazendo com que aquela célula que tinha uma característica benigna se comporte como uma célula maligna. Isso é, destrói tecidos ao seu redor e tem a capacidade de metastatizar, de se disseminar, de se espalhar. Essa característica genética, ela pode ser hereditária. Isso é, Cris, que a gente herda dos nossos pais. Isso representa não mais do que 10% de todos os casos de câncer. Ou adquirida, que representa 90% de todos os cânceres. Tumores genéticos hereditários são alterações genéticas que nós herdamos dos nossos pais. Um exemplo clássico, Angelina Jolie herdou alterações num gene da mãezinha dela. A mãe passou para ela, ela identificou, mas isso não representa 10% de todos os cânceres. 90% dessas alterações, portanto, Cris, advém do que nós fazemos com a nossa saúde aqui. Obesidade, sedentarismo e, em especial, tabagismo. Essas condições fazem com que o nosso gene, que o nosso DNA, sofra transformações durante a nossa vida e aí sim a gente desenvolve um câncer por alterações decorrentes do que nós fazemos com o nosso corpo. Por isso que a gente bate na tecla. Os nossos hábitos de vida é que nos adoecem. Começamos a fumar aos 15, 16 anos. Aos 60, aos 70, nós temos 50 anos de carga tabágica. O DNA sofreu uma transformação durante esses 50 anos decorrente dos produtos do cigarro e aí, consequentemente, eu vou desenvolver um câncer. Portanto, todo câncer é genético, mas menos de 10% dos cânceres são hereditários. A grande parte dos cânceres são decorrentes de alterações, Cris, do que nós fazemos com a nossa saúde nessa vida. Portanto, não fume, pratique uma atividade física e tenha uma alimentação saudável. É isso aí, doutor. Obrigado. Cris, um abraço. Valeu, boa semana. Eu fico esperando vocês lá. Tem pergunta, manda lá. Manda para o doutor El, semana que vem ele responde aqui também, tá certo? Exatamente. E ao longo da semana na sua rede social também, né? Só para lembrar, nós estamos no mês do câncer de testículo. Nós nunca falamos aqui. Semana que vem o assunto câncer de testículo. Qualquer dúvida, manda lá no nosso Instagram que a gente traz para cá. Valeu, dói só de pensar. Obrigado, doutor.